Beleza, galera, vamos lá. O negócio é o seguinte, eu tô com uma AK Fire Serpent Factor New dessa aqui, uma skin que vale mais de 10 mil reais. Eu peguei ela no último vídeo abrindo caixas aqui no Keydrop, que se você não viu, vou deixar indicado pra você assistir mais tarde. Na realidade, eu usei um monte de skin que eu tinha aqui no meu inventário do Keydrop pra fazer um upgrade e conseguir essa Fire Serpent. Só que eu acho que eu arrisquei demais, mano. Eu gosto de fazer upgrades com uma chance de 50% e eu acho que é um pouco de bobeira fazer upgrades perto de 60%, 70%, porque apesar da chance de errar ser bem menor, cara, se você erra, você tá perdido. E naquele vídeo eu comentei com vocês que eu não ficaria com essa Fire Serpent pro meu inventário, até porque não faz sentido. A minha AK favorita do jogo inteiro é essa Vulcan com 4 Titans e não tem outra AK que eu queira pra colocar no lugar dela. Eu nem quero usar outras skins, na verdade, eu só quero usar essa Vulcan e às vezes eu uso aquela 661 que eu comprei também. Que no momento eu emprestei pra um colecionador amigo meu pra ele jogar um pouco, que ele tava com saudade de AK 661. Então eu não vou usar essa AK Fire Serpent aqui que tá no Keydrop, eu não vou fazer um upgrade direto com ela pra skin que eu pretendo pegar aqui do site, que é essa Upgang, até porque a chance ainda tá baixa, mano, 37%. Eu não consigo fazer um upgrade desse aqui, não. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu não coloquei nenhum centavo aqui no Keydrop, tá? Eu vou vender essa Fire Serpent, o objetivo é com essa grana, esses 2.500 dólares, pegar uma skin mais cara do que a Fire Serpent. Eu tô indo aos poucos aqui, mano, sem ganância, tá ligado? E eu tô entre uma Alp Medusa, que é muito foda, né, mano? A Alp Medusa é sensacional, já tive aquela com o Titan, acabei vendendo porque eu parei de jogar de AWP, tava meio que mofando no meu inventário, parou de valorizar. Ou então uma segunda opção de 200 dólares a menos é uma Quincy Kimono. Eu já tive algumas dessas no meu inventário, recentemente eu tive essa daqui, Max Head Tear, uma das melhores luvas do CSGO, custando mais de 100 mil reais. Então quem sabe a gente não foca na Quincy Kimono, até porque eu posso retirar ela do site, só pra ver se tá com bastante vermelho ou não. E se eu não quiser, eu não aceito a trade, ela volta aqui pro meu inventário do site, né, e nem pega o meu inventário do CSGO. Então, mãos à obra, a gente tem 2.500 dólares pra gastar. Eu vou começar abrindo algumas caixas da minha caixa aqui, Duke Drop, que tá com 12% de desconto. Então é uma boa hora também pra vocês abrirem a minha caixinha, que dá muito profit, mano. E é só usar o código promocional Lugin quando vocês colarem aqui no site pra garantir os seus 5% de bônus. E se for a primeira vez que você estiver usando meu código, você vai ganhar 50 cents pra começar. Vamos lá então, vou gastar aqui 40 dólares na minha caixa. Tomara que caia uma luvinha. Eu vou abrir umas 10 pelo menos. Não caiu nada de bom, mano. Eu queria uma faquinha. Falei luvinha, mas não vem luvinha na minha caixa não, vem faca. Putz, só 18 dólares de azar, hein, mano? Vamos lá, vamos lá. Não me decepciona, caixinha. Passou a faca ali, velho. Deixa eu ver. 29. Não tô satisfeito, mano. Eu acho que eu vou abrir caixas mais caras, mano. Não é possível, velho. Hoje ela me deu azar, mano. A minha caixa. Beleza, beleza. Vou abrir as caixas insanas, mano. Ó, inclusive, essas duas caixas estão em promoção. Bem as minhas favoritas, mano. Você tá doido. Vamos começar com a Bloodshot. A caixa que pode cair, Raul, inclusive, a 23 horas um cara dropou. Há 9 horas, outro cara dropou. Mano, os caras tão dropando muita Raul, velho. Será que vem pra mim? Poseidon? Não, veio a Slaughter. Quanto que custa, me mostra. Opa, Profit. Beleza. Ó, 127 dólares de Profit. Vamos abrir uma da Dragon Lore agora? Vou focar só nessas duas caixinhas. Até porque eu preciso de skins caras pra fazer esse upgrade aí rolar, mano. Carambit. Eu acho que é cara, velho. O Slaughter. Beleza, 710 dólares. Caraca, quanto de lucro foi? Mais de 250 dolinho de lucro. Bom, ainda tenho 1.600 dólares que eu tenho que gastar em caixas. Eu vou abrir duas dessa de uma vez. Vai, mano, vai. 700 dólares na caixa da Raul, mano. Cai uma Raul pra mim, velho. Beleza, luva. Luva e faca. Deu Profit. Ok, aceito, mano. Gastei 700. Ganhei mais de 760. E eu poderia abrir mais duas da Dragon Lore. Eu vou abrir uma. Vamos ver o que cai, mano. Porque essa aqui é a caixa mais cara do site, né, meu irmão? Passou a Fire Serpent. Quanto custa essa luvinha? Deu ruim, mano. Deu ruim essa luva. Vamos abrir de novo. Vai, vai, vai. Todas as caixas que eu abri tirando a minha hoje deu bom, mano. A da Dragon Lore veio a Carambit Black Lemonade. Agora, quanto que custa isso? Beleza. 460. Tamo no Profit. Tamo no Profit. Pouco Profit, mas deu Profit. Então vamos lá. Agora que a mágica acontece. Primeiramente, deixa eu pegar aqui aquelas skins. 50 dólares em skins da minha caixa. Como ela me deu prejuízo, mano. Vamos tentar transformar ela numa baioneta. Vai, 25. Eu queria 25% de chance. Pra começar, bem, mano. Vai, 25,00, mano. Deu ruim, mas ó, já tenho uma noção do que tá rolando na roleta. Caiu do lado esquerdo. O foco é pegar a Quincy on Kimono. Eu não vou usar todas as skins, até porque daria uma chance aqui que não faz muito sentido. Mas o meu foco aqui é não enrolar, mano. Eu acho que eu vou tentar um upgrade de 20% e depois eu vou tentar um upgrade de 60%. Que é onde eu quero acertar, velho. 60%, tá bom. Não quero mais do que isso, não. Só que é muito possível a gente acertar o upgrade de 20, mano. É muito possível mesmo. Vou tentar no 25, velho. Ó, vamos ver isso aqui, mano. O 25,00 de novo, mano. Mano, se eu acertar essa daqui, a gente vai tá num Profit imenso. E se eu errar, a gente tem 60% de chance. Ai, meu Deus, não quero nem olhar. Caraca, mas se fosse 60%, eu também iria errar. Galera, essa é a série, mano. Não tem como eu perder agora, velho. 60%, ó, 59,92, mano. Só falta cair no 60%. Eu tô confiante. Eu tô confiante. 60% é fácil. 60% é fácil. Vai, vai. Yes. Eu sabia que 60% ia ser muito fácil, mano. Bom, agora tamo na reta final, galera. Hoje o lucro foi de aproximadamente 500 dólares. 400 e poucos dólares, né? A Firecept custava 2,500. Essa daqui custa 3 mil. Então foi lucro de 500 dólares. Quase 3 mil reais de lucro, né? O dólar tá um absurdo. E agora chegamos na reta final, mano. Cara, esse desafio aqui no Keydrop tá sendo muito denso, velho. Eu passo mal toda vez que eu venho aqui. A próxima skin que eu quero pegar é a Alp Gangner. Só que eu acho que ainda não vale a pena 40%. 40% é um risco que eu não quero correr. Queria um risco de 60%. Ó, já dá pra gente tentar, galera, num próximo vídeo aqui no Keydrop. Pegar uma Raul, velho. Pegar uma Raul. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Com certeza vocês devem estar muito curiosos pra ver se essa Quincyon Kimono vem com bastante head ou não. Eu pedi aqui pra o Keydrop me mandar ela lá no meu inventário, né? Pra eu checar, mano. Eu não preciso necessariamente aceitar a trade, né? Se eu não aceitar, ela volta aqui. E deu erro. O foda de skins muito caras é que às vezes não tem disponível no site, mano. Mas com skins baratinhas, mano. Tipo, abaixo de mil dólares, quinhentos dólares. Sempre tem em estoque, tá ligado? O foda é que realmente a Quincyon Kimono é uma skin um pouco mais high tier, né? Um pouco mais única. Mas assim, 99% de chance que viria uma Quincyon Kimono padrão, né? Com a mão direita, com um pouco vermelho. Talvez um pouco de vermelho na mão esquerda. Eu já tive essas luvas aqui no passado. Não é um tipo de luva que eu quero ter de novo. Até porque o foco do inventário agora são as skins azuis, né? Por isso que eu tô usando a Super Conductor, que casa muito bem com o tema do inventário azul. Então, não vamos pegar essa Quincyon Kimono. Talvez na próxima vez que eu colar aqui no Keydrop, eu peço de novo aqui. Vamos ver se já não tem. Peço de novo pro site me mandar. Eles têm que comprar com skin muito cara assim. Se acontecer de vocês aí pegarem uma skin e tal e não ter disponível, mano. Sempre tem aqui o Skin Changer, com skins até mil dólares. Às vezes tem umas skins mais caras também. Que aí você pode pegar na hora. Essas skins aqui são skins disponíveis pra troca, né? Que você pode pegar instantaneamente pro seu inventário. Vou deixar uma última dica aí pra vocês. Tem uma caixa diária que dá pra abrir aqui no Keydrop, mano. De graça. E pra depositar aqui no Keydrop, é só você vir no seu perfil, clicar em adicionar fundos. Selecionar qual o valor que você quer. E aí você vai ter um bônus em moedas de ouro também. Além dos métodos padrão de depósito, com skins CSGO, cartão de crédito, criptomoeda. Eles habilitaram, além do boleto também, o Pix, mano. Então, você consegue depositar com Pix aqui instantaneamente no Keydrop. É o maior site de abertura de caixa do mundo. Pode confiar. Acessa só com o link da descrição aí, pra você ficar 100% seguro. E aí, se vê no próximo vídeo aqui no canal. Comenta aí qual que é a skin que eu devo pegar, mano. Ainda falta 3.200 dólares pra chegar na Gangneer. Então, eu não vou direto nela. Eu tô indo devagar, tentando um profit aí de 500 dólares por vídeo. Então, provavelmente, a gente pode focar nessa halzinha aqui no próximo episódio. Deixa um like se você quer que eu pegue essa hal. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! E aí, um like se você quer que eu pegue essa halzinha aqui no próximo vídeo. E aí, tudo bem? Obrigado.